E olha, a Secretaria Municipal de Assistência Social está convocando todos os beneficiários do programa Bolsa Família para estar fazendo uma pesagem obrigatória. A gente vai estar falando agora com a doutora Roberta Prado, que é a responsável pela saúde nesse programa. Então, Roberta, primeiramente, todos os beneficiários têm que estar fazendo essa pesagem? Como é que ela é? Bom, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda com condicionalidades. Então, o beneficiário tem que cumprir com algumas obrigações. Tem três obrigações que ele deve cumprir. Uma é fazer o recadastramento na promoção social. A segunda é cumprir com a frequência escolar da criança em estado de educação. Então, se a faixa etária da educação tem que cumprir com essa condicionalidade. E o terceiro, que é o nosso passo, que é acompanhar na saúde. A saúde é obrigatória para a gente ver a questão de peso, se a gente acompanhar o cartão vacinal dessa criança. Então, aqui a gente está procurando todos os beneficiários com perfil saúde, a procurar a unidade de saúde, até o dia 25 deste mês. Porque aí a vigência, ela encerra. Nós trabalhamos com duas vigências. Uma que começou de janeiro a junho e a segunda que inicia em julho até dezembro. Então, até dia 25, todos têm que ir nos postos de saúde? Em qualquer postinho que a pessoa pode estar indo? Isso. Todo mundo com perfil saúde de 0 a 8 anos, mulheres de 14 a 44 anos. Então, crianças de 0 a 8 anos e mulheres de 14 a 44 anos, elas precisam procurar a unidade de saúde para fazer esse acompanhamento. O que esse beneficiário tem que estar levando? Sim, o beneficiário tem que levar o cartão do Bolsa Família, um cartão branco que está escrito aprazamento para as meninas anotarem qual que foi a última pesagem, qual que será a próxima pesagem. Tem que levar o cartão de vacina da criança e tem que levar todos os membros com perfil saúde. Qual que é esse perfil saúde? Mulheres de 14 a 44 anos e crianças de 0 a 8 anos. Sem algum documento não é realizado esse acompanhamento. Doutora, é importante falar também que caso esse beneficiário perca esse prazo, ele pode estar perdendo benefício, é isso? Ele pode, é assim, acontece suspensões do benefício. Então, é uma obrigação que o beneficiário tem que cumprir. Na falta, ele pode levar alguns prejuízos no benefício. Só para a gente ter uma ideia, no município, só 44% das pessoas, das famílias beneficiárias apareceram na unidade de saúde para fazer acompanhamento. É extrema importância, então, que todos estejam indo para estar fazendo esse acompanhamento. Isso, para que não sofra prejuízos nesse acompanhamento. Doutora, só relembra para a gente, então, a data final e os locais que essas pessoas podem estar indo para estar fazendo, ok? Sim. Então, eu convido todos os beneficiários do Bolsa Família a procurarem qualquer unidade de saúde do período das 7 às 17 horas, para levar nos documentos obrigatórios que a gente já citou. Tem até o dia 25 deste mês para fazer o acompanhamento. E aí